Pessoal, Cuba do Norte vai proibir armas, hein? Cidadãos não vão poder mais ter armas de mão lá em Cuba do Norte. Vamos entender o que o filho do Fidel Castro tá fazendo de bagunça lá no Canadá. Essas notícias foram sugeridas por Fábio Rodrigues, Tesla Boy e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Já teve aquele caso, aliás, teve três casos de tiroteios nos Estados Unidos, um em seguida do outro. E houve esse clamor público, como sempre a televisão sempre coloca isso. Olha, só temos que proibir as armas. É incrível essa história, a gente já falou sobre a hipocrisia, que é isso. Essa coisa não tem nada a ver com a arma em si, é a pessoa, é a doença, é o cara que tá ali com problema sério. E inclusive a imprensa, ao divulgar esses casos com tanto escarcel, na verdade, incentiva outras pessoas a fazerem isso. A gente não tem dúvida nenhuma que lá nos Estados Unidos eles vão tentar também endurecer essas leis de armas e coisa e tal. Mas no Canadá, infelizmente, com o Trudeau no poder, agora que ele já estuprou todas as garantias naturais, os direitos individuais lá no Canadá, né? Já proibiu pessoas de se protestarem, já fez um monte, já tirou dinheiro da conta das pessoas lá no protesto dos caminhoneiros. E agora, meu amigo, ninguém segura mais o cara, né? Não conseguiram derrubar ele naquele momento, ninguém derruba mais agora. Infelizmente, os canadenses agora vão pagar bastante caro pela complacência com o filho do Fidel Castro, né? E o pessoal faz brincadeira com esse negócio de ele ser filho do Fidel Castro, mas olha só, tem um vídeo lá no meu canal, no Visão Libertária, o filho do Fidel Castro, sobre esse caso dele lá. Dá uma olhada nesse vídeo, tem um monte de evidência que aponta pra essa possibilidade real dele ser filho do Fidel Castro, né? Além, lógico, da herança genética comunista, né? Isso dá pra ver claramente. Enfim, o que aconteceu, o governo canadense resolveu introduzir uma lei C-21 sobre a questão de armas e, segundo ele diz aqui, não existe motivo pra ninguém no Canadá precisar de armas no seu dia a dia, né? Isso daqui é o moto dos autoritários. O moto dos autoritários é se você não tem razão pra alguma coisa, então eu vou proibir você fazer isso. Não, não tem esse negócio. Ninguém precisa ter razão pra fazer as coisas. Desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Ninguém precisa ter motivo pra isso. Razão, propósito, desculpa. Isso daí é o moto dos autoritários. Ah, não há razão pra isso, então eu vou proibir. Não existe isso, né? Bom, ele vai permitir armas grandes, rifles, e vai proibir, na verdade, pistolas. E aí, mais uma coisa curiosa, porque você sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi com um rifle, né? Foi com uma arma grande. Mas no Canadá eles vão proibir as pistolas de mão. Qual a lógica disso daí? É, não, não tem lógica. A lógica é isso. O cara quer diminuir o armamento na população pura e simplesmente, né? Eles dizem aqui que é porque, bom, no Canadá vocês sabem, tem várias regiões ali que tem problema de urso e coisa e tal, né? As pessoas precisam se defender dessas coisas, né? Então você ter uma arma grande pra caçar pode ser algo importante. Realmente, a justificativa que ele dá é que a arma de mão é mais escondida, né? Um rifle você não tem muito como esconder ele. As pessoas veem que você tá usando, mas enfim. Continua não tendo lógica nenhuma. Detalhe, essa lei C-21, ele já tinha tentado passar essa lei antes da última eleição e não passou. O parlamento lá no Canadá não passou, mas nessa última eleição ele ganhou mais maioria dentro do parlamento canadense. Então existe a possibilidade dessa lei passar sim no parlamento dessa vez. Inclusive, essa lei, ele piorou a lei. Ou seja, a lei não tinha passado antes. Ele colocou mais coisas, ainda mais proibições ainda e vai tentar de novo. Infelizmente, tem chance de passar. Vamos entender como é que vai ser isso daí. É pior que a brasileira, tá? É uma coisa que muitas vezes a gente vê o pessoal falando assim de lei. Ah não, você tá proibindo leis ou as leis americanas que tem lá de posse de arma e coisa e tal. Que às vezes você tem a impressão de que em Nova Iorque ou na Califórnia é proibido arma e coisa e tal. Mas ainda é mais fácil que aqui no Brasil, por exemplo. Quando aqui no Brasil a gente já tem uma lei totalmente absurda de proibição de arma, que não tem lógica nenhuma. Mas essa do Canadá vai ser pior ainda. Vai ser o desarmamento aqui no Brasil como os deputados queriam. Ou seja, inclusive proibindo a comercialização de armas. Não tem mais aquele negócio de autorização e coisa e tal, nada. Só para militares, museus e pessoas que trabalham com esportes olímpicos. Tem que estar na equipe olímpica do Canadá pra poder comprar arma. Aí você me pergunta, como é que as pessoas vão chegar na equipe olímpica do Canadá, né? Porque o atirador esportivo, ele tem que começar de algum ponto. Ele não começa já sendo um campeão olímpico no país dele. Ele começa mais humilde na carreira e melhora com o tempo. E uma hora chega na seleção olímpica do Canadá. O que ele tá dizendo aqui é que não, que não vai ter coisa e tal. Vamos ver, né? Enfim, um absurdo completo. Mais uma coisa populista e sem sentido. Ah, e lá ele vai estabelecer um negócio lá de bandeira vermelha. E também estão querendo passar em alguns estados americanos. Do tipo, o juiz pode dizer que, ah não, você é um cara muito perigoso pra ter armas. Me devolve suas armas todas aí. E pode fazer isso por qualquer motivo, né? Revogar licença de pessoas que têm armas, né? Não, aqui ele fala de abusadores. Abusadores não seria nem algo absurdo. Se a pessoa realmente cometeu um crime com a arma, você tomar a arma dele não me parece absurdo. É defensivo. Agora, é mais do que isso. A Red Flag, ela diz que, na verdade, se você for considerado um perigo para outros, para eles mesmos ou para outros, eles têm que entregar as armas pra polícia, né? Ou seja, basta suspeita disso. Pessoal, aproveitando o tema do vídeo, lembrar vocês que no dia 9 de julho, agora, vai ter o encontro do ProArmas em Brasília, hein, pessoal? Se vocês tiverem interesse, dá um pulo lá no site do ProArmas. É um evento muito bacana. Este ano, eu não sei se eu vou estar presente. Eu vou tentar estar presente lá, mas eu não prometo, porque eu tô muito enrolado com o trabalho esse ano. Mas, de qualquer forma, é um evento muito legal. Eu tive lá no ano passado, muito bacana, encontrei muito libertário lá. Muita gente mesmo. Então, não se esqueçam, ProArmas, dia 9 de julho, agora, evento muito bacana em Brasília. Qualquer dúvida, vejam lá no site do ProArmas. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. É aquela história, né? Populistas sendo populistas, querendo agradar a esquerda, agradar a elite, dizer que, nossa, vamos tirar armas e coisa e tal. Mais uma violação de direito fundamental, né? Por outro lado, o Canadá fez coisas positivas também, né? Agora, em 31 de janeiro de 2023, no ano que vem, vai entrar em vigor uma lei que despenalizará drogas pesadas. Ou seja, cocaína, esse tipo de coisa. Excelente. É esse o caminho mesmo. Droga, meu amigo. Os caras estão fazendo isso com o corpo dele. Ele é direito dele, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser com o corpo dele. É muito triste. Ninguém deveria fazer isso. Drogas são ruins, fazem mal para as pessoas. Todas elas fazem mal, mas ninguém tem nada a ver com isso. Se você está fazendo isso sem agredir ninguém, sem roubar ninguém, está fazendo por sua própria vontade, com o seu próprio corpo, meu amigo, seja feliz, faça o que você quiser. Acho um absurdo esse negócio de proibição de droga. Está muito certo em acabar com isso daí. Errou de um lado, mas acertou do outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.